Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma mina Que me ensina em noite e dia O alô do beabá O beabá dos teus olhos Morena bonita da boca do frio O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia Cegando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem fazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem colher Sem comer, sem fazer O beabá do Brasil Segura 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 Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho lua Eu quero navegar Eu quero uma mina Que me ensina em noite e dia O alô do beabá O beabá dos teus olhos Marinha da comida Da boca O beabá das marinas Do rei O beabá da Bahia Sangando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem perder Sem comer, sem nascer O beabá do Brasil O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem perder Sem comer, sem nascer O beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de luar Eu quero navegar Eu quero um banho de mina Que me ensina em noite e dia O balão do beabá O beabá dos teus olhos Marinha do livro da boca O beabá da narina do rei O beabá da Bahia Sangando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem comer Sem comer, sem nascer O beabá do Brasil O beabá dos baianos Que chá bonita o santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão Sem chover, sem comer Sem comer, sem nascer O beabá do Brasil O bebo, sem comer, sem comer Sem comer, sem comer O beabá do Brasil Obrigado.